E para essa receita de pastel, eu vou usar 300 gramas de semolina de trigo. E agora, para temperar a farinha, eu vou usar páprica. Essa páprica, ela vem temperada com salsa, cebola e alho e louro. Vai dar um sabor super especial nessa massa gourmet. Um pouco de sal. E vou colocar 2 colheres de azeite extra virgem. Agora é só misturar. E vou colocar o creme de leite aos poucos. Não tem uma medida exata, eu vou colocando até dar o ponto da massa. É, porque aqui eu estou usando 300 gramas de farinha de semolina. Mas poderia estar usando 500 gramas ou 1 quilo. E vai depender de cada um. Está ok? Então é só ir colocando aos poucos e mexendo sem pressa. Até chegar ao ponto que você deseja. Então vamos lá. Se você reparar, eu estou mexendo a massa com uma mão só. E aqui eu vou sovando, misturando com os dedos. E depois de chegar ao ponto, eu passo ela para a bancada. Eu prefiro ela mais seca, mas ela passou um pouquinho do ponto que eu desejava. Mas está bom. Fica até melhor para abrir no rolo. Quem não tiver a máquina em casa, olha como ela ficou. Show! E agora eu vou embalar ela e vou deixar ela descansar por uma hora na geladeira. Você pode embalar no filme PVC ou colocar dentro de um saquinho, tipo esse, de bobina ficotada. Então, daqui a uma hora eu volto com vocês. Voltamos aqui com a nossa massa. Já passou uma hora na geladeira. Esse processo de gelar e uma hora de descansar é porque a massa de pastela fica cansada quando você mexe ela. Então ela tem que descansar para soltar o grúten dela, para ficar melhor para a gente poder abrir. Beleza? Então aqui é o seguinte. Você pode abrir ela num rolo, ou no cilindro manual, ou no cilindro elétrico. E quem não tiver nenhum dos três em casa, pode usar uma garrafa mesmo, que dá para abrir. Devagarzinho você consegue. Como eu tenho um cilindro elétrico aqui, eu vou abrir um cilindro elétrico. Ok? E para rechear, eu vou usar espinafre com ricota. Eu temperei com pimenta e azeite. Só. E um pouquinho de sal. Tá bom? Então vamos lá. Vamos abrir. Pronto. Esse é o ponto que eu quero. Essa massa ficou com essas pintinhas, porque eu usei para temperar a páprica. E essa páprica é temperada com cebola, salsinha, alho, folhas de louro. Aqui, bem, tem uns pedacinhos de alho, que até rasgou a massa. Mas dá para aproveitar bastante a massa. E dá um sabor espetacular na massa. Agora é o seguinte. Essa massa, você pode usar ela até sete dias guardada na geladeira. E para esse processo é muito simples. É só você usar um pedaço de plástico. Eu estou usando aqui uma bobina picotada. Esse que você encontra no mercado, no sacolão. Tá bom? Então. Eu posso cortar ele do mesmo tamanho da massa. Ou usar esse tamanho aqui mesmo. Eu vou usar esse tamanho aqui mesmo para o vídeo não ficar muito longo. E aqui, eu vou enrolar a massa. E dessa maneira, eu posso guardar ela na geladeira. Vai durar até sete dias. E você pode consumir, fazer seu pastel na hora que você quiser. Aqui. Simples assim. Ficou essa borda aqui, porque eu usei o plástico maior que a massa. Mas é só cortar. Como eu não vou guardar, eu vou usar agora. Então. Eu abro a massa de novo. Tiro. E agora é o seguinte. Aqui você pode fazer de duas maneiras. Você pode fazer o pastel quadrado. Ou pastel redondo. Usando qualquer tapué redondo. O tamanho que você preferir. Eu vou usar esse daqui. Então aqui vai dar mais ou menos. Três pastéis. Um, dois, três. Um. E vai dar um pastelzinho grande, tá? Que aqui eu acho que tem mais ou menos 15 centímetros. Não se preocupe que esses retraços você dá para reaproveitar, tá? E fazer mais pastel. Dá para você reaproveitar até umas três vezes. Depois ela fica ressecada e já não serve mais. Prontinho. Três massinhas de pastéis. Ó, fininha. Bonita. Uma cor também bonita. E o sabor nem se fala, né? Que está temperada. E para rechear, vou usar o espinafre com ricota. Vou usar bastante. E para você que está a primeira vez no canal. Que curtiu esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like aí, que ajuda muita gente aqui. Tá bom? E quem quiser me acompanhar no Instagram também, pode acompanhar. É só... Eu vou passar aí para vocês aí o Instagram, que é ArrobaChefMassa, que é MassaChef de trás para frente. Eu estou começando agora lá no Instagram, então... Conto com o apoio de vocês. Pronto. Três pastelzinhos redondos. Agora aqui, como eu tenho essa carretilha, eu posso fechar ela com a carretilha. Porque essa carretilha, ela costura a massa. Ó, costurou, fechou. Se você não tiver uma carretilha dessa, você pode usar um garfo mesmo, né? Aquele pastel tradicional, que a gente compra no mercado, faz em casa. É só fechar. E pronto. Um pastel fechado no garfo, e outro fechado na carretilha. Tá bom? E agora eu vou fazer o quadrado. O quadrado é mais fácil ainda. Porque você não tem quase perca de massa, né? Aqui... Eu vou acertar aqui as bordas, para ficar do mesmo tamanho. Vou fazer tipo aquele pastel de feira, né? Então, é o seguinte, eu vou cortar aqui. Um, dois, três, quatro. Esse aqui está furado, porque o alho veio muito grande no tempero e furou a massa. Então, deixa ele ali. E aqui você recheia com o recheio que você preferir. Como esse aqui é um pastel gourmet, é um pastel mais chique. A gente tempera com ricota e espinafre. Mas você pode temperar o sabor que você quiser. Aqui é só fechar. E da mesma maneira, você pode usar a carretilha ou usar o garfo para fechar. Fechar isso com o garfo. Para vocês de casa, ver como é que fica fácil. E aqui não teve perca quase nenhuma de massa. Aqui outro pastel quadrado. E agora esse pastel, vou fechar com a carretilha. A carretilha é legal ter em casa, ou ter na sua loja, na sua empresa, na sua fabriqueta. Porque ela ajuda a costurar a massa. Além de dar esse bordado bonito, ela ajuda a costurar. Eu vou costurar a massa todinha. Está vendo? É aqui a câmera. Estou me apontando para o lado errado. Está vendo aqui? Ficou bonito, né? Então, minha gente, eu vou acabar de fazer isso daqui. E eu volto com vocês para a gente fritar o pastel para ver como é que ficou. Está bom? Até mais. Então, vamos lá. Agora, com o óleo bem quente, a gente vai fritar os pastéis. Para saber se o óleo está quente, você pode colocar a mão aqui durante 10 segundos. Se você não aguentar, porque ele está quente. Ou colocar um palito de fósforo. Quando ele acender, ele está no ponto. Vira o outro lado. E pronto. Ficou bonito, né? Então, pessoal, eu vou fritar o restante aqui e já volto com vocês. Então, pessoal, voltamos daqui com ele já frito, já prontinho. Olha só como ele ficou. Crocante. Delicioso. Vou experimentar. Uma delícia. Só um minuto. Desculpa, mas está muito bom esse pastel. Então, vamos lá. Eu chamo esse pastel de pastel gourmet, porque ela é feita com a farinha de semolina, né? Que é a parte mais nobre do trigo. E com especiarias, né? Bem temperada, com azeite, creme de leite. E dessa vez eu coloquei páprica. E essa páprica, ela é temperada com cebola, alho e louro e salsinha. E recheei com espinafre e ricota. E espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam em casa. Espero que vocês curtam esse vídeo. E agradeço a todos. A todos mesmo pelo carinho, pelas mensagens, pelo apoio. E espero que no próximo vídeo a gente faça melhor do que esse. Tá bom? Um abraço a todos e tchau, tchau.